O Samba O Samba é uma dança de terreiro O Samba, o Samba, quando o amor chegar primeiro Vede lá com o Samba, o Samba, Chico, Paulo, Zé Pedreiro O Samba é o Samba, vadiando o mundo inteiro Vem de lá, vem de lá, Samba, bom parceiro Meu quintal Rio de Janeiro O Samba nasceu, foi lá na África O Samba tá no mundo, mesmo sendo oriundo O Samba nasceu dos orixás O Samba, bom parceiro Meu quintal Rio de Janeiro O Samba nasceu, foi lá na África O Samba tá no mundo, mesmo sendo oriundo Lá das nações dos orixás O Samba nasceu dos orixás Lá das nações dos orixás O Samba é o meu amor primeiro O Samba, o Samba, vem do Rio de Janeiro O Samba, o Samba, é uma dança de terreiro O Samba, o Samba, vem do Rio de Janeiro O Samba, o Samba, Chico, Paulo, Zé Pedreiro O Samba, o Samba, vem do Rio de Janeiro Vem de lá, vem de lá, Samba, bom parceiro Meu quintal Rio de Janeiro O Samba nasceu, foi lá na África O Samba tá no mundo, mesmo sendo oriundo Lá das nações dos orixás O Samba, bom parceiro Meu quintal Rio de Janeiro O Samba nasceu, foi lá na África O Samba tá no mundo, mesmo sendo oriundo O Samba nasceu dos orixás O Samba nasceu dos orixás O Samba nasceu dos orixás Música Samba nasceu dos orixás Samba nasceu dos orixás Samba nasceu dos orixás Saudades sentimos Sempre que nos repartimos No gosto das múltiplas lembranças As almas se beijam no chão da minha canção Saudades sentimos Sempre que nos repartimos No gosto das múltiplas lembranças As almas se beijam no chão da minha canção Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Saudades sentimos Sempre que nos repartimos No gosto das múltiplas lembranças As almas se beijam no chão da minha canção Saudades sentimos Sempre que nos repartimos No gosto das múltiplas lembranças As almas se beijam no chão da minha canção Tio e ae 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 Se inscreva no canal. Saudades sentimos Sempre que nos repartimos No rosto das múltiplas lembranças As almas se beijam no chão da minha canção Saudades sentimos Sempre que nos repartimos No rosto das múltiplas lembranças As almas se beijam no chão da minha canção Jiu-i-ai-ai Jiu-i-ai-ai Jiu-i-ai 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 E lá além do mar Rio de Janeiro Macapá Macaxeiro Podigua Borja do Seguru Mangala Tupi Guarani Macapá Eu além do mar Glorião, glorião Ó minha dona Rosalena Minha flor de Ipanema Minha rosa Madalena Minha deusa, meu dilema Quando nuas toda cena Me lembrava de Atenas Meu deserto, meu cinema Diga-me de suas penas Diga-me que já sou teu E não me deixe à deriva Glorião, glorião Glorião, glorião Glorião, glorião Glorião, glorião Glorião, glorião Ó minha dona Rosalena Minha flor de Ipanema Minha rosa Madalena Ó minha deusa, meu dilema Quando nuas toda cena Me lembrava de Atenas Meu deserto, meu cinema Diga-me de suas penas Diga-me que já sou teu E não me deixe à deriva Diva Minha flor de maio Meu cantinho encantado Meu amor, seu aparato Me carrega lá pro Minha dona Rosalena Minha flor de Ipanema Minha rosa Madalena Minha rosa Madalena Minha rosa Madalena Ó minha deusa, meu dilema, quando nuas toda cena me lembras lá de Atenas Meu deserto, meu cinema, diga-me de suas pernas, diga-me que já sou teu e não me deixe Aleiva, diva Minha flor de maio, meu cantinho encantado, meu amor, seu aparato Me carrega lá pro rio mar Minha flor de maio, meu cantinho encantado, meu amor, seu aparato Me ensinou a navegar, navegar Navegar, navegar Meu deserto, meu cinema, diga-me de suas pernas, diga-me que já sou teu e não me deixe Aleiva, diva Minha flor de maio, meu cantinho encantado, meu amor, seu aparato Me caiga lá pro rio mar Minha flor de maio, meu cantinho encantado, meu cantinho encantado, meu amor, seu aparato A minha carreira é a mulher, que derra A minha rosa, a minha brota, a minha flor Flor de mar, o vento, o cantinho O cantar e o amor, seu rolar Chegar, viver, sorrir, se dar E nas manhãs, como os de sol, chegar Chegar assim num tempo qualquer Ser sempre assim como se é E num amanhã, só sei te dizer Que o mar está ali A cumprir seus ideais A chorar por todos Chegar, viver, sorrir, se dar E nas manhãs, como os de sol, chegar Chegar assim num tempo qualquer E ser assim como se é Ai, em uma noite Só sei te dizer Que a lua está ali A cumprir seus ideais A chorar por todos Noites, luares Sertões, pinhais Prantos e algo mais Noites, luares Sertões, pinhais Prantos e algo mais Noites, pinhais Chegar, viver, sorrir, se dar E nas manhãs, como os de sol, chegar Chegar assim no tempo qualquer Ser sempre assim como se é E numa noite só sei te dizer Que a lua está ali A cumprir seus ideais A chorar por todos Noites, luares, sertões, pinhais Prantos e algo mais Noites, luares, sertões, pinhais Prantos e algo mais Noites, luares, sertões, pinhais Prantos e algo mais Noites, luares, sertões, pinhais Chegar, viver, sorrir, se dar Ae, ae, e, e, a Amém. 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 Não quero que me deixe sempre assim, com água na boca. Não quero comer sempre só, o que me for permitido. Não quero ser deixado sempre assim, do lado de fora. Que não me deixe só no porto, a ver navios. Que não me deixe só no porto, a ver navio passar. Não quero que me deixe sempre assim, com água na boca. Não quero comer sempre só, o que me for permitido. Não quero ser deixado sempre assim, do lado de fora. Que não me deixe só no porto, a ver navios. Que não me deixe só no porto, a ver navio passar. Não me peça o que jamais, eu peço desculpas. Que minhas belas donzelas, já não estão tão perfeitas. Já nem as fugas se importam, demais com meu rosto. Preciso ser deixada só, no sol do deserto. O meu piloto sempre foi e sempre será caminhar. O meu piloto sempre foi e sempre será caminhar. Não quero que me deixem sempre assim Com água na boca Não quero comer sempre só O que me for permitido Não quero ser deixado sempre assim Do lado de fora E não me deixem só no porto Sempre haver navios E não me deixem só no porto Haver navio passar E não me deixem só no porto sini I won Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chuvas, a neve, beijos Outros perdidos desejos Sorrindo e querendo encontrar Esse meu lugar É meu amor É minha gente amiga São os meus erros e as noites Mal dormir e dança É meu amor É minha pátria antiga São dois segundos e a hora da partida Sonhos, vidas, caminhos, estrelas Sozinho Vivo a escuridão Desse meu lugar Ruas, retornos e beijos Dias, curtos não os vejo Vivendo minutos e horas Que não hão de volta É meu amor É minha gente amiga São os meus erros e as noites Mal dormir e dança É meu amor É minha pátria antiga São dois segundos e a hora da partida Vivo a escuridão Ai, 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 ai Vivo a escuridão É meu amor É meu amor É minha gente amiga São os meus erros e as noites Mal dormir e dança É meu amor É minha pátria antiga São dois segundos e a hora da partida É meu amor É minha pátria antiga É meu amor É minha pátria antiga Eu só sei dizer que o nosso amor é o meu viver E não posso mais ficar assim em vão A te esperar, não posso não Por favor, meu bem, me diga onde foi que eu errei Se pequei e te feri, te desnudei, te humilhei, te magoei Quero outra chance de juntar nossos pedaços De amar urgentemente, ardentemente Como se fosse o fim dos tempos E não restasse mais nada Aê, na, na Eu só sei dizer que o nosso amor é o meu viver E não posso mais ficar assim em vão A te esperar, não posso não Por favor, meu bem, me diga onde foi que eu errei Se pequei e te feri, te desnudei, te humilhei, te magoei Quero outra chance de juntar nossos pedaços De te amar urgentemente, ardentemente Como se fosse o fim dos tempos E não restasse mais nada Aê, na, 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 na Aê, na, 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 na Quero outra chance de juntar nossos pedaços De te amar urgentemente, ardentemente Como se fosse o fim dos tempos Como se fosse o fim dos tempos E não restasse mais nada Aê, na, 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 na Aê, na, na, na Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto